Teste de Inteligência Geral Não-Verbal, TIG-NV, da autora Silésia Tosi. Tem por objetivo avaliar a inteligência de pessoas com idade entre 10 e 79 anos com escolaridade do ensino fundamental até o superior. Pode ser aplicado individual ou coletivamente, sem limite de tempo, porém, sabe-se que o tempo médio de execução é de 30 a 40 minutos. A correção pode ser manual e informatizada. O TIG é composto por 30 itens, sendo que cada item propõe um tipo de raciocínio, permitindo uma análise interpretativa. Vamos aos quatro tipos de raciocínio avaliados por ele. Primeiro, relações básicas que envolvem raciocínio de soma, subtração, divisão, multiplicação, seriação e orientação espacial. Segundo tipo, relações específicas que envolvem raciocínios característicos de algum tipo de aprendizagem, como teoria de conjuntos, identidade entre elementos, noção de quantidade, soma complexa e combinação simples, que são decorrentes do processo de aquisição formal. O terceiro tipo, relações gestálticas, que avaliam o desenvolvimento visomotor, figura e fundo, sobreposição e relação parte toda. E o quarto tipo, que são as relações complexas, que incluem raciocínios mais complexos. Vários tipos de raciocínio que envolvem algum requisito de percepção, atenção, aprendizagem, incluindo flexibilidade cognitiva. Pode ser utilizado para fins de seleção, pois ele possibilita uma classificação dos sujeitos em termos de percentil ou de QI, além da classificação da inteligência, de acordo com o grau de escolaridade e a idade. O kit é composto pelo manual, o caderno de exercício, que é reutilizável, o bloco com 25 folhas de resposta, o crivo de correção e as 25 correções informatizadas, que são gratuitas.